Depois que eu matar o seu c**o! Fora! Ups... Eu acho que quebrou. Pra trás! Ups... Não! Isso não acabou! Rar, o garoto! Atreus. Você tem que levá-lo até Freia rápido, não tem outro jeito! Ah... 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 Pegue o barco. A casa de freia não é longe. Preciso ajudá-la, Deus. Odin está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ter a floresta de freia. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um deus. Mas um deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando. E aí E aí E aí E aí Alguém chamou a serpente? Alguém chamou. A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Eu sou uma deusa. Vai embora. Vai embora. Vai embora.